Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos com a igreja um tempo precioso que é o tempo da quaresma Amanhã estamos no segundo domingo deste período de formação, oração crescimento, amadurecimento na vida cristã Ao participarmos da Santa Missa o evangelho que ouviremos neste domingo é o da transfiguração de Jesus A transfiguração continua a revelação da identidade de Jesus iniciada no batismo lá no Rio de Jordão Jesus é o filho amado de Deus enviado para ser ouvido É ele a palavra Ele mesmo é o próprio evangelho Ele é a habitação de Deus Em Jesus Cristo encontra um sentido todas as escrituras representadas por Moisés e Elias Os três apóstolos Espectadores atônitos e medrosos Diante da manifestação de Deus Experimentam depois a doçura daquela experiência Mas devem continuar Devem descer para a planície Após a antecipação da luz do ressuscitado Uma graça imensa Que lhes foi concedida Mas a nosso favor No contato com as pessoas Jesus se revela Mais humano do que todos os homens e mulheres Que encontra Manifestando sensibilidade inigualável Diante da alegria Dos sofrimentos E todas as dores Dos diversos tipos de pessoas O resultado É que ninguém consegue ficar indiferente Perante a sua presença O episódio da transfiguração Expressa Visto do ângulo humano A imensa delicadeza Com os discípulos Destinados a anunciar O mistério de Jesus Ele leva à montanha os três Chamados a participar Mais de perto De alguns acontecimentos decisivos Para revelar-lhes Sua própria identidade Começaram a entrar no mistério Para descer da montanha Com novas disposições Meu irmão, minha irmã Subamos com Jesus e seus discípulos Ao tabor Para conhecer mais de perto Seus segredos Não desceremos diminuídos Em nossas aspirações Ou frustrados Em nossos planos De realização humana Se nos confrontarmos Com o Senhor Nascerá em nós O maravilhoso dilema Conduzidos pelas mãos E o exemplo de Pedro Aquele afoito discípulo Para quem bastavam As três tendas Uma para Jesus Outra para Moisés E outra para Elias Nem pensou em si Ou em seus companheiros Para que o mistério Se realize em nós Subamos a montanha Para rezar Isso quer dizer Escolher como programa Uma intensa vida De oração E a quaresma Tempo privilegiado Em que nos encontramos É ocasião propícia Para crescer Na intimidade Com Deus Se rezar É um dever Este dever Nasce de dentro Do coração Em quem se reconhece Criatura Profundamente amada Por Deus Basta um olhar Basta um olhar pessoal Trocado com o Senhor No reconhecimento Da obra prima Que realizou Ao nos criar E nos salvar Para que os joelhos Da alma Ou do corpo Se dobrem As mãos Se elevem No louvor E na ação De graças Ou as lágrimas De pecadores Arrependidos Se derramem Quem reza Se salva Quem reza Contempla Quem reza Melhora de vida Como pessoa Humana E como cristão Chegados ao Monte Tabor A atenção Do Senhor Concedeu Aos discípulos A presença De duas testemunhas E que testemunhas Nada menos Do que a visão De Moisés E Elias Aquele que é Senhor da lei Submete-se a ela Como se fossem juízes Os pobres discípulos Ali presentes Não é diferente Em nossa vida cristã Basta verificar A história Da salvação Com a quantidade De homens E mulheres Que a escritura Apresenta Pessoas que Passaram Por todas As provações Inimagináveis E a história Da igreja Para recordar Apenas Uma alegre notícia Há poucos dias O Papa Reconheceu Formalmente O martírio De Dom Oscar Romero Será Proximamente Beatificado Um sinal Um sinal precioso Para a nossa geração E sabendo ser Grande a lista Somos mais Privilegiados Do que os apóstolos Olhando em torno A nós Não serão Poucas as outras Testemunhas Homens e mulheres Que gritam Com a sua Própria vida A verdade Da fé Em Cristo Portanto Ouçamos a carta A carta aos hebreus Com tamanha nuvem De testemunhas Em torno de nós Deixemos de lado Tudo que nos atrapalha E o pecado Que nos envolve Corramos com perseverança Na competição Que nos é proposta Com os olhos Fixos em Jesus Que vai à frente Da nossa fé E a leva À perfeição As testemunhas Verdadeiras Companhias Qualificadas Nos fazem ser melhores O cenário Está preparado Se somos companheiros De Jesus E de seus apóstolos Temos as testemunhas Não tenhamos medo De entrar na nuvem E a nuvem Quer dizer Nada menos Do que a presença Do Espírito Santo Muito mais efetiva Do que as eventuais Nuvens eletrônicas Dos nossos dias É necessário Para ser melhores O aprendizado Da contemplação Um olhar apurado Que não despreza Os sinais Deixados por Deus Vale a pena Exercitar A esta altura Da quaresma O olhar Contemplativo Que vai além Das aparências Seremos melhores Se formos Mais serenos E mais atentos Acolhendo as muitas Indicações Que nos são Oferecidas Pelo próprio Espírito Santo Agora Os discípulos De Jesus De ontem De hoje Precisam ouvir Pedro tomou a palavra E disse a Jesus Mestre É bom ficarmos aqui Vamos fazer Três tendas Uma para ti Outra para Moisés Outra para Elias Na realidade Não sabia o que falar Pois eles Estavam tomados De medo Desceu então Uma nuvem Cobrindo-os Com a sua sombra E da nuvem Saiu Uma voz Este é o meu Filho amado Escutai-o E de repente Olhando em volta Não viram mais ninguém Só Jesus Estava com eles O discípulo Aprende a conviver Com o mestre E a ouvi-lo Se vale Para o aprendizado Das coisas humanas O que dizer Da escola De vida divina Oferecida Pelo Senhor E como Para bom Entendedor Meia palavra Basta A palavra Que sai Da boca De Deus É fonte Inesgotável Para o Aperfeiçoamento Humano Da transfiguração Para cá Estando o Senhor Entre nós Quando reunidos Em seu nome A mesma experiência Se repete Os olhos Se abrem Os ouvidos Apuram melhor O que escutam A trindade A trindade Se revela E os discípulos Continuam A aventura Proposta por Jesus Acolhendo a revelação Do amor de Deus Que lhes mostra Também o melhor Que existe No coração humano Descendo do tabor Para a planície Do cotidiano Os discípulos São chamados A anunciar E testemunhar O que apenas Vislumbraram Mas experimentaram Diretamente Quando o Senhor Ressuscitou Não cabe Voltar atrás Nem fugir Das responsabilidades Que eles foram Entregues Eles serão Sempre missionários E missionárias Os discípulos De todos os tempos Enfrentando Todos os desafios Que se apresentarem Onde lhes for dado Estar presentes Os cristãos E cristãs Haverão de ser Restauradores De ruínas Onde houver Pessimismo E derrotismo Anunciarão A vitória Do bem E da verdade Pela força Da ressurreição De Cristo Quando encontrarem Pessoas destruídas Pelos próprios Pecados Ou os pecados Dos outros Saberão ser Artistas Conduzidos Pela luz Do Espírito Santo Recompondo A unidade Quebrada Permitindo que Deus Faça dos cacos Quebrados Um bonito Um bonito mosaico Obra de arte Que só pode vir De seu amor Infinito Os cristãos Os cristãos De esperança De esperança Neste sábado Neste sábado Um grande abraço Venha convidado Para participar Para participar Para participar Dessa ordenação Amanhã dia 1º Um evento Arquidiocesano De grande significado Todos os anos Nós realizamos A jornada Vocacional Jovens Jovens E adolescentes Passarão O dia inteiro Junto com os agentes De pastoral vocacional E eu também estarei Todo dia lá No centro de cultura No quilômetro 6 Da BR-316 Um dia de reflexão De formação vocacional E de grande importância Nós queremos agradecer A Deus Por tantos jovens Que estarão comigo E com toda Pastoral vocacional Amanhã E vale agora O meu convite Aos padres Das paróquias As famílias Para que Envie os seus jovens A participarem Dessa jornada Vocacional Neste domingo Neste segundo domingo Da quaresma Dia primeiro de março Lá no centro de cultura E formação cristã Da arquidiocese De Belém Na sociedade Acontece Neste dia Primeiro No domingo Pela manhã Uma caminhada Uma manifestação Que começará Na escadinha Da estação Das docas E vai até A praça da república Contra o trabalho infantil Nossa igreja Quer fazer coro Quer participar Dessas manifestações Que impeçam O trabalho infantil Pela jornada Vocacional Eu não poderei Estar presente Mas o padre Bruno Secchi E outros representantes Nas nossas Pastorais sociais Estarão presentes Em nome Da arquidiocese De Belém E agora as perguntas Que nos foram enviadas A primeira Francisco Anderson Lima da Costa Gostaria que o arcibispo Falasse em seu programa Sobre o diálogo Da igreja sirian Ortodoxa De Antioquia E a igreja católica Apostólica Romana Pois a ortodoxia Oriental É muito desconhecida De Belém O povo pensa Que é protestantismo Muito obrigado Francisco Anderson Pela sua mensagem Nós temos A ortodoxia Oriental A igreja sirian Ortodoxa De Antioquia Não é uma igreja Que vive a comunhão Plena Com a igreja Católica Apostólica Romana Nós somos Irmãos cristãos A igreja sirian Ortodoxa Tem todos os sacramentos Que nós temos Também na igreja católica Temos relacionamento De diálogo De respeito mútuo Muito importante Não se trata Da mesma igreja Nós não podemos dizer É a mesma coisa É a mesma igreja É uma igreja Que não tem A comunhão Com Roma Com o Papa Mas é uma igreja irmã E não é Protestantismo É uma igreja Ortodoxa De origem Oriental E participamos De várias atividades Em comum Momentos de oração Que são característicos Dos cristãos De várias igrejas Que tem Uma Característica Diferente Mas que Comungam A mesma realidade Da fé cristã Charles Barra Venho através Dessa mensagem Pedir uma ajuda Para esclarecimento De uma dúvida Que tem Em relação Ao fato Se eu devo Participar Da eucaristia Na missa Mesmo não sendo Casado Com minha companheira Com quem Já vivo Há 18 anos Em uma união Estável Charles É bom Que você Procure o sacerdote Da sua paróquia Para analisar A situação Em que você Se encontra Mesmo quando Falta o sacramento Do matrimônio E portanto Você E ela Não podem Receber A eucaristia Na santa missa Mas vocês Não são julgados Fora da vida Da igreja Vocês podem Participar De muitas Coisas Da vida Da igreja O que acontece É que Muitas Das situações Podem ser Resolvidas Porque Vocês Não se casaram Não receberam O sacramento Do matrimônio Se lhes É possível Receber O sacramento Do matrimônio Tomem A iniciativa Se O caso Seu Ou dela Não sei Porque Isso Precisaria De conhecer Bem de perto É passível De uma análise Do tribunal Eclesiástico Encaminhe Esse pedido Ao tribunal Eclesiástico Para verificar Se as situações Podem ser Resolvidas Se não Houver Condições Você Participa Da vida Da igreja Mesmo Sem comungar Mas não Quer dizer Que esteja Excluído Da vida Da igreja Antônio Carlos Medeiros Lopes Sou católico Formado Em direito Sempre me interessei Pelo assunto De direito Canônico Inclusive Várias famílias Católicas Precisam Dessa orientação Jurídica Mas sei Que o assunto É muito Delicado Existe Algum órgão Para solucionar Esses casos Veja só A sua formação Em direito É muito importante E deve levar A pessoa que nos manda Esta mensagem É de São Paulo Da cidade de São Paulo No estado de São Paulo E eu sugiro que Antônio Carlos Você tenha uma conversa Com o sacerdote Da sua paróquia Para verificar O como Estas instruções A respeito do direito E a respeito Das coisas Que as pessoas Podem ser Acompanhadas E ajudadas Tudo isso seja Encaminhado E é claro É importante Que se realize Isso No conhecimento E no contato Da igreja Aí em sua região Simone Castro O senhor comentou Em um programa Que estaria criando Uma nova paróquia Inclusive Dividindo a minha paróquia Queria saber O porquê De criar Tantas paróquias Como é feita A escolha E o processo De formação De uma nova paróquia Simone Simone é da paróquia Do perpétuo socorro Eu fui há poucos dias Ao barreiro Que beleza Quanta gente As oito comunidades Ali reunidas A paróquia Do perpétuo socorro Os padres Redentoristas Com uma disposição De preparação De preparação Dessas comunidades A paróquia mãe Disposta Inclusive A providenciar A casa paroquial Para a futura paróquia Simone A igreja cresce E por causa disso Ela quer chegar Com a sua Assistência religiosa Com a sua organização A todos os recantos Há anos Recebo cartas Da população Das comunidades Do barreiro Pedindo que se Constitua Uma paróquia E que ali Nós tenhamos Sacerdote Residente Fixo Para acompanhar Essas comunidades Impressionante A pressa Das pessoas De repente O pessoal Acha que já está Tudo resolvido Eu fui para ter A primeira reunião Primeiro contato Para depois Junto com os padres Redentoristas Nós avaliarmos Se a paróquia Vai ser criada Agora Daqui a um ano Daqui a dois anos É todo um processo Que precisa ser feito É para evangelizar Mais E evangelizar Melhor Graça Desculpe-me Por não identificar Melhor Pois tenho ainda Muitas dificuldades Para expressar Meu irmão De 53 anos Sempre teve uma vida Dentro da igreja Casado Pai de três filhos Após 27 anos De casado Abandonou Sua esposa E filhos Para viver Com um homem Sua esposa E filhos Estão abalados E eu como irmã Não sei se acolho Este irmão Ou me esqueço Dele Vamos distinguir Graça Essa situação Delicada Que você Descreveu Realmente Delicada Nós não precisamos Abandonar Ninguém Ninguém Aquela pessoa Que teve Qualquer Atitude Inclusive Esta A que você Se refere Não se trata De abandonar De desvalorizar Mas eu tenho Mas eu tenho que Querer bem As pessoas Na verdade Quando alguém Me pergunta Sobre este assunto Eu tenho que dizer Segundo a moral Cristã Segundo a sadia Orientação Da igreja Nós não podemos dizer Que alguém deve Ou possa Deva Ou possa Abandonar A própria esposa Para viver Com uma outra mulher Menos ainda Viver com um outro homem Eu não tenho que Ficar Estigmatizando Apontando o dedo Desvalorizando Mas eu tenho que dizer Realmente Aquilo que é Certo Não é Vamos colocar Outras situações Que não sejam Com caminhos Homossexuais Quando alguém Na nossa família Abandona a família E vai viver Com uma outra pessoa Formando uma nova família A pessoa sabe Que está errada Todas as nossas famílias Têm situações assim Eu não tenho Que abandonar As pessoas Mas elas sabem Que não estão Corretas Uma situação De uma pessoa Parenta minha Me fez uma pergunta Há muitos anos atrás Uma situação irregular De viver com Uma outra pessoa Não era de caso De homossexualismo E eu disse Quando me perguntam assim O que é que eu posso Participar da vida Da igreja Eu disse Vamos ver O que é que você deseja Aquilo que está No seu coração E a pessoa então Achou que devia pensar E refletir Só para dizer São coisas muito dolorosas A gente tem que Querer bem as pessoas Mas não significa Justificar Aquilo que é errado Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Música Mamãe isions Mamãe Música 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 Legenda Adriana Zanotto